Que bacana, então eu vou passar o WhatsApp aqui, o 980-228-228, 980-228-228, gostaria muito de ganhar os ingressos para assistir o Diogo Nogueira, sou muito fã dele e dessa rádio, abraços, Débora da Lomba do Pinheiro, vamos sortear né, vamos sortear dois aqui, temos que sortear aqui, vamos fazer a entrevista e no final vamos sortear dois ingressos aqui para assistir, assistir o Diogo Nogueira hoje no Araújo Viana a partir das 21 horas, isso? Tem dois DVDs também aí, tem dois DVDs aqui também, tem dois DVDs para a gente sortear aqui, a gente já subiu lá na fanpage da Rádio Nova Metrô, eu particularmente não assisti ainda, só escutei esse grande trabalho e eu costumo falar que isso aqui ficou uma obra-prima, parabéns Boris, parabéns a todos os envolvidos, que ficou demais cara, com certeza um dos melhores álbuns do ano, o Diogo Nogueira, alma brasileira. Vamos iniciar aqui, ah e também tem o kit aqui, baixo seis cordas, Boris Farias, estamos aqui, vamos sortear para músicos, isso aqui seria interessante sortear no programa do Backstage, onde eles fazem um programa voltado à parte musical e é bem interessante o programa toda quinta-feira a partir das 21 horas, aqui na Rádio Nova Metrô. 18 horas 27 minutos, Boris, fiz várias perguntas aqui, tenho várias perguntas para ti aqui também, e questão compositor, tem o Ricardinho do Resenha do Samba, um grande amigo meu, perguntou aqui, tem uma pergunta para ele e tal. Mas antes de tudo, eu quero saber como começou, como começou o Boris Bass na música? Rapaz, na música, na verdade eu aprendi a tocar violão com nove anos de idade, tenho essa história aí com a Janine, foi o primeiro violão que eu aprendi, aquele vídeo lá e tal, e na época meus pais cobravam muito essa coisa do estudo, né, eu estava no colégio militar do Rio de Janeiro, aquela coisa, pai militar, aí é um quartel dentro de casa, né, então eu tinha que arrumar, estudar e ir bem na escola para poder sobrar um tempo para poder me dedicar ao instrumento, que foi o meu primeiro instrumento, foi o violão e guitarra, baixo eu estou tocando tem uns 20 anos, 21 anos para cá, porque o meu instrumento sempre foi guitarra, só até às vezes fala, pô, você conhece muita harmonia, essa coisa de tocar só lá o dedo mais rápido, essa coisa de velocidade e tal, porque era, vim da guitarra, no caso. E comecei a estudar violão, aí toquei na noite, comecei a tocar na noite com uma autorização, cara, preso assim na calça, gigante dos visados e menor, 12 para 13 anos, sempre fui grandão, né, coisa, alto, né, então sempre, o pessoal pô, que esse moleque está fazendo aí, cara, tocando? Eu tocando com uma banda, o nome da banda era Pérola Negra, eu era o integrante mais novo, tocava guitarra, o segundo era o baixista, que é um falecido, o seu Lorim, que é um grande, foi um grande músico, tinha 54 anos, então assim, para mim aquilo ali foi a maior universidade, a maior escola de música que eu tive na vida, toquei muito em noite, em bar, restaurante, só que desde novo comecei a ler música com 11 anos de idade, aprender, né, então tinha um vizinho, eu morava no condomínio da Marinha, tinha um vizinho trompetista com 25 anos, 25 anos de músico da Marinha, falou, tem que aprender a ler partitura, cara, não sei o que, você está tocando violão, falei, pô, mãe, calma, eu só tenho dois anos, não, tem que aprender a ler música, porque você vai me agradecer, lá na frente você vai me agradecer, falei, então me ensina, ele, aí cobrava também, se eu não chegasse com as notas boas do colégio, ele não me ensinava nada, falei, ó, tem que ir, então aquela guerra o tempo inteiro de estudar primeiro, né, agradar os meus pais, e até o meu professor, para poder, ele poder me ensinar música, e graças a Deus eu tive essa coisa de, aprendi com um trompetista, então, eu tenho essa manha para escrever para a metade, que ele passou toda aquela, e lá depois eu fui estudar música, eu estudei no Siga uma época, hoje eu tenho uma honra de dizer que o meu ídolo, hoje é meu amigo, que é o grande Nelson Farias, grande guitarrista, e tive a honra de estudar com ele uma época, e depois ele virou, de professor virou amigo, e trabalha hoje, grava nas minhas produções, poxa, a gente sempre se fala, ele manda um recadinho no meu aniversário, grava um vídeo, sempre está preocupado, está com um programa bacana, um café lá em casa, que é sucesso também na rede aí, e a minha história foi assim, desde novo, preocupado muito com a teoria musical, aí depois ficando mais velho, eu terminei meus estudos no colégio militar, aí ingressei realmente, falei, minha mãe falou, ó, você vai para a Academia Militar das Agulhas Negras ou para o Colégio Naval, falei, não dos dois, vou estudar música, aí, dali eu agradei a eles, que era para estudar no Colégio Militar, acabei, eu decidi não ir para a carreira militar, decidi realmente estudar música mais sério e tal, e, cara, e noite, minha escola foi à noite, principalmente, no início, desde muito novo, e, eu não tocava samba, isso que eu ia perguntar agora, eu não tocava samba, eu tocava samba na noite, aqueles pagodinhos que tocavam, a gente tinha que tocar, acompanhar, né, os cantores que chegavam, tinha uma banda de uma casa que eu fazia parte, no Rio de Janeiro, eles tinham que acompanhar quatro cantores por noite, cada um fazia uma hora ou 45 minutos, eu tinha que acompanhar, então, eles passavam o repertório, eu tinha sempre um samba, né, um pagode e tal, e eu era muito novo, então, eu estava acostumado a tocar aquelas músicas atrás da porta, aquelas coisas, né, muita harmonia, então, chegou o samba, eu falei, aquelas sambas mais simples, vamos dizer assim, aquela fase do Raça Negra, com as harmonias mais simples, aí, depois, começou chegando aquelas harmonias mais complicadas do senhor J. Moraes, meu grande amigo, mestre, João do Amor Divino, Moraes Pontes, vulgo J. Moraes, que eu tenho a honra hoje de ser amigo, também, eu sempre fui um grande ídolo, e hoje, fazendo parte da banda do Diogo, eu consegui trazer o filho dele, o Dodô Moraes, que está tocando com a gente, que tocou 20 anos no Zé Ramalho, consegui sequestrá-lo, né, para tocar comigo aqui nesse trabalho do Diogo, DVD e tal. Cara, a partir dali, eu comecei, falei, caramba, o samba mudou, mudou um pouco, né, inclusive, o Bororó tocando aquelas linhas de baixo todo, prateado, e eu falei, rapaz, mas o samba está diferente mesmo, né. Aí, eu tive um convite do Tuninho Branco e do Davi Bessa, que era um grande violonista do Boca Louca, né, do Água na Boca, que depois virou Boca Louca, que eu ensinava teoria musical para o Davi, Davi Bessa, ele falou, Davi, tem que ler música, tal, e nessa ele falou, poxa, Boris, olha, o baixista lá saiu, o Magávia está saindo, tu não quer pegar esse cassete aqui, tirar esse repertório, pô, tu vai conversar lá com o Leandro, com o pessoal, vê se você vai lá fazer um teste amanhã, eu falei, cara, vou, posso, me dá aí o cassete, eu, o cassete, cara, com a montagem do show, o repertório todo, escrevi tudo, tipo assim, eu falei, não vou decorar esse monte de frases aqui do prateado, na época, aquele negócio de gameia, aquele negócio, eu falei, não, rapaz, não vou decorar isso não, vou escrever, cara, escrevi tudo, as harmonias, as frases de baixo todas, fiz, cara, eu tinha que achar isso, um dia na Sacanel Prateado, me deu trabalho no início, rapaz, escrevi isso tudo, tipo um prateado transcription, né. Aí eu escrevi tudo, cara, cheguei lá no ensaio, aí o Boca Louca sempre foi uma banda, assim, teve um valor individual muito grande, né, como de músicos, assim, né, Toninho Branco, Davi Bessa, Robinho, Baleia, Batera, Leandro Sapucaí, Laísa Sapucaí, Pedro Pio, grande tecladista formado em composição, poxa, e tinha como músico o Vidor Santiago, o grande periquito saxofonista, tocou com Flora Purim, morou nos Estados Unidos anos, eu cheguei, eu falei, caramba. E eu escrevi tudo, tava tranquilo, porque eu escrevi tudo, quando os caras ensaiadão tocaram, eu saí tocando, negão, saí lendo tudo, aí o pessoal, pô, que maravilha, já tá tudo certo, pô, decorou isso tudo de ontem pra hoje, eu falei, não, decorei não, tô lendo, se tirar o papel aqui eu não vou tocar nada, né. Cara, e foi assim, aí eu comecei a tocar como músico no Água na Boca, né, que já tava na transição pra Boca Louca. É, e o senhor pergunta, aqui anos é 97? 97, se eu não me engano, 96 pra 97. 97, aí eles tinham lançado um trabalho, aquele Você Vai Se Amarrar, né, e eu até fui no lançamento deles, no antigo, quer dizer, voltou pra chamar Metropolita, né, e eu fui no lançamento, assim, foi muito curioso, cara, porque eu assisti o lançamento como, na plateia mesmo, tipo assim, curtindo o show, e eu comentei até, na época, com um amigo, com uma amiga, eu falei assim, poxa, pô, podia estar lá tocando esse show lá, eu comentei assim, brincando, depois de cinco meses eu tava tocando lá. Caralho, que história, mano. Cara, muito bacana. Eu até brinquei, que tinha um terno azul bonito, eu falei, pô, opa, que terno azul bonito, tá. Aí brinquei até na época com a... Falei com a esposa do Davi na época, e eu falei, pô, podia estar tocando lá, cara, depois de um tempo tava eu tocando lá, na banda, deu certo, depois mudou pra Boca Louca, aí estourou aquele disco Apaixonado, depois veio Duas Paixões também, estourou, e eu fiquei lá nessa época como músico. Aí depois nós gravamos aquele disco que tinha Vem, acho que em 2000 pra 2001. Aquele ao vivo? Não, não, foi um antes. O disco não chegou nem a ser lançado, na época a gente assinou com a Virgin, só que aí não lançou o disco, esse disco aí da... Aquele do Camelô que virou... Procurando alguém pra namorar, não, até então, aí foi quando eu entrei no grupo, os meninos me colocaram como artista. Entendi. Eu saí de músico e fui promovido, vamos dizer assim. Aí a gente trabalhou a Bessa, não tinha muito show nessa época, na verdade, tava passando uma fase um pouco difícil, né, o Boca Louca de show. Aí eu recebi um convite do Anderson pra tocar no Molejo. Ah, bacana. Na época o Molejo tava fazendo, acho que 26, 28 shows por mês. Na época eu tava pra chegar meu segundo filhote, o Rodrigão. E eu falei, poxa, conversei com o Leandro, conversei com o Laís, com o pessoal, falei, pô, rapaziada, eu tenho que ir lá pegar essa moedinha aí, porque tá vindo mais um aí... Mas só como músico, não como produtor? Não, como artista, né, como artista do grupo, mas a gente não tinha show, fazia um, dois shows por mês nessa época. Não, eu digo no Molejo. Não, no Molejo eu entrei como músico. Como músico. Na primeira semana, na segunda semana o Anderson me promoveu a diretor musical. Caraca. Eu fiquei uma semana como músico no Molejo, né, o Anderson. Não, pode, vamos escrever, vamos ficar à vontade. E foi um lugar maravilhoso que eu aprendi a ser músico de verdade. Foi um lugar que eu aprendi a ser profissional. A estrutura que o Molejo deu. O Anderson é uma pessoa maravilhosa pra trabalhar, um cara super profissional, cara. E sem contar um músico fantástico que é o Andrezinho, o Jimmy, o Lúcio, o Cláudio Mirzinho. Não tenho o que falar assim, cara, foi o lugar que eu mais aprendi, realmente. Ficou quanto tempo ali? Cara, fiquei cinco anos no Molejo, cara. Nossa. Cinco anos. Ali que eu ia chegar, porque não atravessando. Mas eu queria saber, mas onde é que andou o Boris de 2007 pra baixo? Porque eu comecei a prestar atenção em ti no Sorriso Maroto. Mas lá do Boca Louca até ali, então tá explicado. Essa época eu comecei a gravar com o Biravaí, que é pai do Anderson, né? Sim. Um grande produtor. Na minha opinião, o maior produtor de samba do que o Brasil já... Uma lenda. É, na minha opinião, aprendi muito vendo ele trabalhar, sabe? E eu agradeço a ele. Tudo hoje que eu tenho, consigo sustentar minha família dignamente, sabe? Dar uma condição bacana pra minha família. Foi porque o Biravaí me deu oportunidade, por uma indicação, lógico, do Leandro Sapucaí, que também sempre foi um irmão. O Toninho Branco, a própria Laís e o Renato. O pessoal do Boca Louca falou, não, Biravaí, eu tenho que conhecer esse rapaz gravando. E o Anderson assinou embaixo também, o Leandro assinou embaixo. E eu fui gravar com o Biravaí nessa época. E até então, eu só fazia minhas gravações no gospel, né? Com um grande produtor também que tinha na minha área, lá na Zona Oeste, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Que era o falecido Dom Ney, que me deu a oportunidade de gravar discos assim. Eu com 14 anos gravando discos de guitarra, discos gospel assim. Do grande J. Neto, de outros grupos que eu nem sabia, eu não dava nem conta. Eu nem procurava saber qual artigo eu tava gravando. Só eu tava gravando ali, eu tava feliz de guitarra. Novinho, 14 anos, fazendo solo, né? Então eu comecei a gravar com o Biravaí. Nesse período, do Água na Boca, Boca Louca ali, comecei a gravar com o Biravaí. Alguns discos eu gravei, assim, os discos que eu me recordo assim. Porque o Biravaí fazia, a gente fazia gravar 4, 5 discos por semana. Era uma coisa de louco. E entre esses discos eu gravei, aquele do Pixote, o Bom Demais, que tinha frenesia, Lu e Eu, aqueles baixos ali, eu toquei todos. Gravei aqueles discos do Pique Novo, Pelas Ruas. Eu gravei, na verdade, 4 faixas nesse disco, Pelas Ruas. Foi um grande disco que eu tive uma oportunidade, que o Biravaí me deu. Onde eu fiz grandes amigos também. Por exemplo, o Marcelo Lombardo, que é um grande músico pra mim. Além de um grande músico, um grande ser humano. Uma pessoa de um caráter ímpar, assim, que eu aprendo todo dia com ele, sabe? E foi um cara que me abraçou. Quando eu cheguei, ele já estava, né? Ele já era o Marcelo Lombardo, gravava com todo mundo. E eu falei assim, o Boris, calma aqui, vem por aqui. O caminho é esse, vem, chega, toca menos aqui. Calma, calma, tu já está, calma, não precisa... Então foi um cara que, um amigo de verdade, que eu ganhei, assim, a música me deu. E aqui até hoje, ele grava nas minhas produções. Ele vem, vai de São Paulo pro Rio. Quando tem verba pra ela, ele vem. Quando tiver que vir a pé, ele vem, né? É amigo, irmão, sabe? E sempre quando ele faz um trabalho lá, ele também conta comigo nas produções dele. Então, assim, fiz muitos amigos, sabe? Nessa coisa de gravar com o Bira. Pô, estava gravando um disco do Exalta. Eu me vi gravando um disco, me colocando pra gravar um disco mais uma vez do Exalta. Dos caras que eu sempre fui fã. Foi o último disco do Marquinhos, né? O penúltimo do Krigor. E eu ali, pô, meio nervoso, gravando. Pô, gravando um disco dos caras, mano. Os caras, poxa, hoje são meus amigos, né? Meus ídolos estão ali, poxa. E o Krigor, calma. O Krigor foi lá, pegou uma taça de vinho. Toma um golinho de vinho aí, meu irmão. Não sei o quê. Bora, calma, vamos gravar. E eu, aquela preocupação, né? De não dar trabalho. Aí eu gravava, me concentrava, os arranjos do Jotinha. E eu gravava aquela, né? Tipo, gabaritava, botava o baixo na estante e ficava em pé na porta pra dizer, ó. Se tem alguém refazendo, não sou eu que tô dando trabalho, não. Sim, sim. Sabe? Aquela preocupação, né? De tá chegando e não tá causando nenhum transtorno pra ninguém. E foi o cara que me deu essa grande oportunidade. Ficou muito tempo ali nessa aí, trabalhando com o Bira. Rapaz, eu fiquei com o Birão aí. Eu gravei aquele disco do Pique Novo todo. Do Pelas Ruas até, acho que eu tenho muito mais, né? Teve um outro disco, gravei uns quatro, cinco discos ali com o Pique Novo. E Tenta Samba, aquelas coisas todas, né? Caraca, Boris. Com o Leandro, gravando Imagina Samba, o primeiro CD. Na verdade, todos os do Imagina com o Suel, todos os Tenta Samba eu gravei. Isso eu não gravei o primeiro, que foi o... Inclusive, falar também de um grande músico que chama-se João Marcos. Um baixista também, um amigo, que me deu a oportunidade do molejo. Na verdade, o João Marcos foi tocar com o Rastapé e me indicou pra eu tocar com o molejo. Não posso deixar de falar no meio dessa história aí. Esse grande irmãozão também. E foi assim, gravei com o Bira uns 10, 12 anos com o Bira ali, direto. Tá, então agora vai a minha... Uma das perguntas aqui. Qual foi a primeira produção do Boris? Foi por essa época aí, não? Rapaz, na verdade, nessa época eu fazia produções menores. Que, de repente, essas produções menores chegavam... Pegavam, às vezes eu pegava uma música, por exemplo, não sei se você sabe, é um pouco meio curto, só os mais próximos. Eu fui o primeiro a gravar Livre Pra Voar, tu sabia disso? Livre Pra Voar, cara. Eu fui o primeiro a gravar num grupo de lá de Curitiba chamado Vira do Avesso, que era do meu amigo Cleberson, um grande jogador. Claro. Foi pentacampeão pela seleção. Livre Pra Voar chegou aqui em Porto Alegre com o Novo Estima, numa voz de viola Tiaguinho e Rodriguinho. Na real, eles pegaram e gravaram. E gravaram, é. Então, pra você ter uma ideia, eu, como eu fui o primeiro a gravar o dividido da Viviana e Douglas Lacerda, gravei num grupo lá de Campos, chamado Grupo Zona Sul, dos meus irmãos lá de Campos, e depois, aí, os Travessos gravaram também, aí eles lançaram primeiro, lógico, a coisa do Poder Aquisitivo, também são irmãos, também o Ed é meu brother lá. E, assim, eu tenho essa coisa de gravar, às vezes, uma música, que, às vezes, as pessoas meio que não acreditam, assim. E aí, opa, opa, sabe? E essas produções menores, assim, sempre fazendo no Rio, fazendo barulho nas regiões ali. Então, mas sempre trabalhando nas produções grandes, auxiliando ali os grandes amigos também. Poxa, que o Bruno, o Lelê, são meus irmãos, meus amigos também. E eu tava ali sempre junto, ali, sempre que eles precisavam ali de um suporte, tava, mas todo o mérito deles, sabe? Mas tamo ali com o suporte que nem eu tava com o Bira, com o Leandro, com a rapaziada toda, sempre tá ali, a gente meio que um side man, né? Entendi. Tá ali pro que deve é, mas aí sempre trabalhando... Sempre te preocupou mais com arranjo do que com a... Exatamente, porque, na verdade, a produção, eu nunca fui a favor de fazer... Eu, Boris, produtor, tá? Muita coisa. Eu sempre gostei de produzir as coisas que eu realmente acredito. Sim. Sabe? Lógico, ah, quem não quer produzir 30 discos no ano? Eu já não tenho muito essa ambição, sabe? Eu, de repente, eu acho que eu não produziria um disco de um artista que eu, de repente, não acredito na proposta, no som, de repente, não... Sabe? Só pra fazer, pra pegar uma grana. Entendi. Entendi. Eu tenho meio que um pouquinho dessa... Comigo essa... Não, vou fazer... Faço as coisas que eu acredito. Agora, as coisas que eu acredito, cara, às vezes minha mulher fala... Pô, cara, você vai ganhar dinheiro onde aqui? Pelo amor de Deus, como é que você vai fazer? Eu falo, não, acredito no som, vou fazer. Então, tem um pouquinho dessa coisa, sabe? De... De... Ainda acredito na música, no potencial, no apostar. Tipo... Porque senão, cara, esse artista que, de repente, não tem um suporte financeiro, tu vê que, às vezes, é um grande artista, mas não tem essa oportunidade, nem quem banque. Ah, eu vejo isso. E, cara, aí não vai sair dali. Às vezes, o cara podia ser um... Tá aí no... Tu vê, não desmerecendo quem já chegou, quem alcançou um espaço bacana, tá aí... Também, essas pessoas também merecem. Tu vê que tem um talento, merece um lugarzinho ao sol também. De repente, ele tá ali buscando uma melhoria pra também sustentar a família dele mais dignamente, né? Tá ali. Então, eu, cara, sempre quando eu posso ajudar, eu tô junto dessas causas aí, nesses projetos. Que bonito isso aí, cara. Deixa eu te... Vamos continuar a linha do tempo. Paramos ali no... Cinco anos no molejo. Pós-molejo, o que aconteceu? Rapaz, na verdade, foi muito curioso, porque eu tava no Boca Louca, o Boca Louca sem muito trabalho, aí eu tive o convite pra ir pro molejo com muito trabalho. Aí, depois, o Boca Louca estourou com aquele pirata. Sim. Que a gente fazia, na verdade, um som numa casa no Rio, chamada Tulipão. É chamar Boca Louca e Convidados, cara. Só que, assim, eu ficava muito fraco, né? Não ia ninguém, né? Aí, a gente brincava. Pô, cara, não é possível. Não tá dando ninguém. Chamava um convidado, o convidado não ia. Aí, teve uma semana que, por acaso, acho que acumulou, o pessoal ficou meio que com pena, né? Tipo assim, até brincamos, né? Porque loucura estourada, aquela coisa toda. Aí, teve um dia que foi assim, aí picolé brotou do nada. O pessoal do Sociedade do Samba apareceu. Rapaz, apareceu uns cinco convidados, mais ou menos. Ou seis, se eu não me engano. Aí, nesse dia, foi uma festa. Aí, a casa lotada. Aí, pô, vai entender. Último dia que enche, não é possível. Rapaz aí, o rapaz da mesa de som, acho que gravou a gente tocando. É assim, a formação, aquele pirata, cara. Um bumbo do Robinho, uma caixa, só. Acho que nem Prato tinha. Eu de baixo, Toninho Branco de Cavaquinho, David de Violão, Leandro Laíse. Cara, não sei se tinha mais um percussonista, eu não lembro. Só. Caraca. O cara gravou. Aí, tanto que tem o Não Pediu Pra Me Apaixonar, estourou. Mas era o... Não era o Renatinho que tava cantando na primeira passada, só na segunda, né? Então, eram os convidados que estavam cantando ali. Então, na verdade, esse pirata rodou, começou aqui no sul, foi uma febre, estourou no norte. Macapá também. Rapaz, começou a estourar pelo Brasil inteiro, aquele formato daquele pagode mais simples, mais vazio, né? Cara, e foi uma gravação, assim, que a gente fez numa casa. Foi um estouro, cara. Aí, tive o convite do Renatinho pra voltar. Pra voltar. Pós-molejo, no finalzinho ele tava saindo do molejo e tive esse convite do Renato. Aí, eu ainda tava fazendo o molejo e o Boca Louca, né? Quando tinha uma brecha, Renatinho, então, vem pra cá direto, eu conversei com o Anderson. O Anderson, não, negão, sempre muito profissional, falou, não, vai lá, vai lá, que tem que trabalhar lá, graças a Deus, agora tá bem, você tem que ir lá dirigir a história toda, a parte musical lá e você, pô, faz parte daquilo também. Que bacana. E foi muito legal, porque, poxa, eu fiquei com o Renato ali, com o Tuninho, poxa, aquela coisa da amizade, né? O respeito que eles têm, sempre tiveram com o meu trabalho, eles me chamaram pra voltar como diretor musical, estourados na época, me deram, me deram, me deram um cachê, assim, honestíssimo, sabe? Pra eu trabalhar, valorizando o meu trabalho. E foi assim, eu fiquei lá no Boca Louca até, tipo, 2008, mais ou menos, em 2000, quase final, em 2009, né? Foi quando eu tive o convite pra gravar aqueles sinais no estúdio com Sorriso, se eu não me engano, foi início de 2009, que gravamos, acho que final de 2008, né? Início de 2009, eu tive o convite pra fazer uns arranjos pro Sorriso, fazer a direção musical, na verdade, uns arranjos pra eles, pro show. Aí, quando, no meio dos ensaios e tal, aí eles falaram, poxa, pararam, meio que a gravação, me chamaram na salinha da Companhia dos Técnicos. Pô, Negão, vem tocar com a gente e tal, não sei o que, você sempre entendeu, gravou os trabalhos da gente. Eu te recebi esse convite do Sorriso pra tocar, em 2009, pegar aquele disco de sinais no estúdio e ir pra estrada com eles. Aí, pra mim, foi maravilhoso, foi, poxa, foi... Eu consegui, graças a Deus, encerrar, cumprir aquele ciclo lá no Boca Louca, direitinho. Não, a gente vai falar... Ingracei no Sorriso. Vamos falar ali do Sorriso, eu tenho curiosidades pra eu saber do Sorriso. Tem uma pergunta aqui do Ricardinho Silveiro, da resenha do blog, é uma página, resenha do Samba. Boris, todos nós sabemos da sua competência, arranjando, tocando e produzindo. Porém, fala um pouco do seu lado compositor. Segue algumas músicas. Deu pra perceber, salgadinho, e daí, Sociedade do Samba, Errei Contigo, Nascente, não deu em nada, Boca Louca, A Gente Se Ama Demais, do Refla. Rapaz, sim, eu gravei algumas músicas também com outros artistas lá, também no Rio. Na verdade, eu fiquei meio preguiçoso, vamos dizer assim. Na verdade, o mercado começou a ir pra um lado, até eu comento isso, comentei sua beça com o Prateado, com os outros músicos produtores também, que chegou uma época que o artista começou a perceber que a música de trabalho, ou a música, botar uma música no disco que vende, isso dá um retorno, dá uma grana. Então, a gente começou a parar de gravar as músicas bonitas, não pensar mais no... Cadê o compositor que sempre mandou música pra cá, que sempre fez a história daquele artista. Então, eu mandava música e as pessoas, às vezes, não ouviam, aquilo foi me desgostando. E a última, acho que a última música que eu fiz que tocou foi essa, Notifiquei Só, do Por Amizade. Caraca! Essa música é minha, tocou bastante aqui no Sul, né? Nossa, entrou até na novela, pô. Isso, na celebridade. Então, foi uma última música que eu achei, pô, fiz música com o Chiquinho dos Santos. Eu até brinco isso, eu falo, pô, não é possível, o Chiquinho dos Santos não pode ter parado de fazer música bonita. Poxa, Fogaça não pode ter parado de fazer música bonita, o Delcio Luiz, essa galera da antiga que sempre foi lendo, ler arte. Gente, é um apelo, né? Vamos gravar, né? Os poetas, né? Ela virou mais comercial e perdeu a poesia, acredito. Exatamente, assim, não discriminando a galera que chegou mais nova aí, não discriminando os artistas que são grandes compositores, como o Bruno Cardoso, é um cara que tem as melodias diferenciadas. Pô, o Sérgio Júnior, grande compositor, não estou falando desses artistas, assim, no geral, tem a galera menor, o cara que está começando agora, não, eu quero gravar meu som, eu respeito isso. Cara, mas vamos respeitar quem fica. Você pega hoje um sucesso de três anos, cara, você não consegue cantar e lembrar de uma música que tocou de três anos atrás de um artista mais novo. Cara, o Prateado, nesse mesmo local, falou exatamente essa frase. A gente não consegue gravar uma música de três anos atrás e uma de vinte anos atrás. Cara, impressionante, a gente conversa muito, cara, sobre isso, né? A gente tem essa coisa e outra coisa, o pessoal acha assim, ah, os dois são baixistas, aí vem a pessoa, parece que o Prateado, nós somos inimigos, não nos fala. Cara, nós somos brothers mesmo, parceiros, a gente troca muita ideia. Um respeita, pô, o trabalho do outro pra caramba, eu sou fã do Prata, quando eu cheguei ele já estava e a gente tem esse respeito mútuo aí, bacana, nos admiramos mesmo como músico, como ser humano, como pai de família. E, assim, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, saca, sobre essas coisas do mercado. De como foi, de como tá. Exatamente, cara, e a gente sempre buscando, tentando fazer alguma coisa pra poder resgatar essa coisa mais da poesia, entendeu? Então, assim, aí eu meio que me desgostei com essa coisa de compor, né? Porque hoje eu faço, continuo compondo mais meus temas instrumentais, que se Deus quiser até o meio do ano já tá saindo. Eu tô fazendo meio que dois trabalhos simultâneos, assim, eu tô, eu tenho um trabalho que eu tô escrevendo pra Big Band, que já já eu vou começar a gravar, e um trabalho instrumental meu, que tem alguns temas, assim, que eu tenho alguns músicos que os amigos já gravaram também, e já já eu vou, vai tá saindo do forno, tô prometendo que tem mais de 10 anos, mas se Deus quiser, 2017 sai. Aqui, ó, Júnior Belo, grande maestro Boris, na sua opinião, que vai de, eu tô lendo essa pergunta, porque vai de um conto que a gente tá falando agora. Na sua opinião, por que o pagode não está conseguindo acompanhar a velocidade e a renovação do mercado musical e no show business, visto que temos cantores como Beleleu, Thiago Soares, Lucas Morato, entre outros, que não conseguem se projetar no cenário musical? Não mandou o nome aqui, não mandou o nome, vou ver se eu conheço, não mandou o nome, mas a tua opinião, Boris? Rapaz, eu acho que, eu até discordo um pouquinho disso aí, porque, cara, o talento que tem por Beleleu, você falou do Beleleu, Thiago Soares, cara, um puta compositor, que na verdade eu vejo o seguinte, as pessoas também tem aquela coisa de não entenderem, né, tem isso também, né, ignorância musical. Fala muito, fala muito. Então, não é que o artista, de repente, não, é porque as pessoas não entendem o som, não entendem a poesia dos caras. Tipo, o Thiago escrevendo, cara, é um cara que eu sou muito fã, sabe, Beleleu cantando dispensa comentários. O Negrão é muito sério, eu sou fã demais. Também curto. E, assim, tem essa galera que tá chegando, pô, a gente viu isso, cara, o fundo de quintal demorou 25 anos pra poder chegar e, sabe, as pessoas tirarem aquela coisa e, vamos falar aqui, né, abertamente, o samba até hoje ainda é muito discriminado, a verdade é essa, essa coisa que leva pra coisa mais pop, tem mais uma abertura na mídia, mas, infelizmente, quem tá por trás disso, cara, a maioria não conhece muito de música, a maioria é formada em marketing, ou é um empreendedor, alguma coisa assim. Sim, sim. Então, enquanto a gente tiver pessoas à frente desses órgãos que não entendem, tem uma formação musical, pode ter uma experiência de outros, de trabalhar, de tá presenciando aquilo mais tempo, em uma gestão anterior com uma pessoa que, de repente, entendia muito, beleza, mas não tem esse know-how pra, de repente, dizer o que é bom, o que é ruim. E o que é ruim. Entendeu? Então, cara, a maior resposta é o povo. Então, pode demorar mais um pouquinho, mas eu sei que o Beleleu vai chegar, eu sei que o Thiago vai chegar, porque a qualidade, negão, é maior que tudo isso aí. O talento é maior que tudo isso. E isso eles têm de sobra. Então, é questão de tempo. Questão de tempo, exatamente. Tá aí a resposta, não mandou o nome aqui, mas daqui um pouco ele vai mandar. Boris, continuando a linha do tempo, 2009, álbum Sinais, depois veio Sinais ao vivo, isso? DVD, né? É, na verdade, foi um DVD de estúdio, na verdade. Exato, exatamente. Isso, depois foi o Sinais ao vivo. Ficou quanto tempo ali no Sorriso? Rapaz, Sorriso eu fiquei de 2009 até 2004, depois do DVD do Maracanazinho. Maracanazinho. DVD do Maracanazinho, aquele DVD maravilhoso, faraônico, gigante. Assim, inclusive, como eu falei do molejo, teve aquela coisa do que eu aprendi a ser profissional, o Sorriso, cara, foi um grupo que eu adorei trabalhar, pelo fato do respeito que os meninos sempre tiveram com o meu trabalho, sabe? De sempre me perguntar as coisas também, e eles sempre muito certos do que eles queriam sempre, sabe? Eles queriam, assim, ouvir a opinião minha, do Thiago Silva, do Camilo Mariano, que é um meu... Eu dispenso a comentário de eu falar 20 anos de amizade e a cozinha, sabe? Perfeita, vamos dizer assim, a procura da cozinha perfeita, né? Então, meu grande irmão, meu grande amigo, meu pai, meu amigo, irmão, brother, parceiro, tudo que você imaginar, tem um carinho muito especial por ele. E, assim, os meninos sempre perguntaram a gente, mas ele sempre certo do que eles queriam. Então, é muito fácil trabalhar assim, certo? E eles sempre, cara, com uma visão mais à frente, também tem essa coisa das pessoas também, às vezes, não entenderem, né? O mercado. É, porque eu lembro que eu produzi um trabalho, só pra voltar um pouquinho em 2001, que você falou de produção, 2000 pra 2001 eu produzi um trabalho de um grupo na época da minha área, chamado Dose Mais, que era Dose Dupla, depois mudou o nome pra Dose Mais, que o Bill era o grande cantor do Bem Mais, o Billzinho. E eu produzi uma faixa com uma música do Bob, o MC Bob Room, lembra da antiga? Claro, pô. Tá escrito assim, eu nasci pra você, você nasci. Fiz um balanço, tal, gravei, produzi e levei na rádio. E o pessoal falou, pô, o Bosch, tá maluco, pô? Funkeiro cantando com um pagodeiro? Pô, isso não existe, não. Cara, quatro, cinco anos depois, aí o Belo gravou com Perla, com Ornella, com não sei quem, o disfarce gravou, depois virou uma febre. Porque, às vezes, pensar na frente é complicado também. Claro que é. Então, as pessoas, às vezes, não assimilam. Então, e o Sorriso é um grupo, agora voltando pra 2009, né? 2009 pra frente, só você falar o que você falou de produção, já produziu lá em 2000, 99, algumas coisas. Bacana, mas as pessoas meio que não entendiam essa coisa dos arranjos, um pouco diferente, mas misturando muito black, muita onda de hip hop, já naquela época. Saquei. Entendeu? No Ryan B, em 99, 2000, então as pessoas não entendiam muito. Depois, hoje em dia, a gente usa mais isso, é mais explícito, né? E eu vejo hoje o trabalho do Sorriso assim, o Sorriso, cara, foi um disco maravilhoso, aquele EP maravilhoso, tem a participação do Brian McKnight. Cara, assim, buscando, sempre buscaram uma sonoridade diferente de todo mundo. Aquele EP ali veio até com o sertanejo com Guerra Fria. Isso, é um cuidado com a sonoridade, cuidado no estúdio pra gravar, cuidado muito grande com a carreira. Eu sempre foi, eu sempre tive essa... E essa amizade continuou fazendo os trabalhos no S3 lá? Sim, com certeza. Assim, na verdade, depois da minha saída do Sorriso, eu continuei gravando normalmente, porque realmente é natural, como o prateado tá mais perto, de fazer mais algumas coisas lá, assim, é natural. Isso é uma aproximação normal. Que até então o prateado não gravava com eles, né? Sim. Mas isso é normal. Tem disco que eu divido, o disco do Diogo, o porta-voz da alegria que eles produziram. Eu gravei, o Prata gravou, consegui botar o Duduzinho Dias, que é o meu brother também, pra gravar, indiquei. E assim, é natural essa coisa da aproximação, de estar mais perto. Como é o caso, quando eu toquei no Belo, que o Douglas X e o Levi começaram a gravar mais os back comigo, porque tava mais perto. Essa coisa da aproximação é normal. Entendeu? Mas não é que eu não gravo mais com... Não. É coisa de normal. Mas tem de repente um projeto que fala, pô, esse projeto aqui eu vou chamar o Boris. Tentaram me chamar algumas vezes, mas eu também, a agenda não deu certo. Assim, a amizade continua, graças a Deus, do mesmo jeito, respeito, carinho, de verdade. Agora são 19 horas, vamos dando continuidade aqui com a entrevista com o Boris. Vou pedir desculpa pro Amarelo, vou pedir desculpa pra Dani e pro Rutz, que a gente tá invadindo o horário do Hip Hop Mix. Mas é um grande nome. Ele ainda tem o show, se apresenta no Araújo Viana, a partir das 21 horas, o show do Diogo Nogueira. Um grande evento. E eu queria continuar, Boris. Entrada pro Belo em 2015, CD Mistério. Isso? Isso. Na verdade foi 14, né? 2014. Isso. No finalzinho de 2014 ali. Depois, pós o DVD do Maracanãzinho. E aí começou a fazer os arranjos no CD do Belo, que veio com a produção do Humberto. Isso. Isso, fiz alguns arranjos lá. Fiz arranjo de Boyer e Dança Convento. Dança Convento. Fiz esses dois arranjos. E fiz também de uma música do André Renato, que tem Montanha Russa. Montanha Russa. Se eu não me engano. Isso aí. Fiz um arranjo de uma música que acho que não entrou no disco. Beleza. Foi bacana. E os arranjos do show, né, na verdade. E isso que eu ia perguntar. Porque eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Marques, que é um colega nosso aqui, um grande fã de música, e a pergunta que ele fez hoje, tá aí, vamos pular já essa parte do Belo, hoje, trabalhando com o Belo e com o Diogo Nogueira, tu monta dois shows. Essa era a pergunta do Eduardo Marques. Ele mandou um áudio aqui, isso aqui, como a gente tá correndo. É, não, na verdade foi assim, eu trabalhei com o Belo um período, fiz os arranjos do show até, fiz um, teve uma, o Alfredo me ligou, o empresário, falou assim, Boris, a gente vai fazer um show no Citibank, vai ter transmissão do Multishow. Você precisa escrever um show. Eu falei, como? Nós temos 11 dias pro show do Citibank? Caraca, sei que show é. Como assim? Eu falei, cara, eu confio em você, tá calipal, como diz meu amigo Binho do Pique Novo. Aí, eu, cara, virei noite e escrevi aquele show do Citibank lá, que o Multishow registrou, que pra mim foi, é um DVD, né, cara, aquilo disfarçado, eu acho. E eu fiquei muito feliz com o resultado, pô, e o Belo também te peça comentário, né, Negão? Quando ela começa a cantar, aí tem que respeitar, né, não tem jeito. Timbre, afinação e aquela potência toda, né, de voz. E foi assim, foi um desafio pra mim, porque em 11 dias escrever um show daquele não foi fácil, não. Então, cordas, a gente foi pro estúdio gravar cordas pra usar no Pro Tools, no show, tal. E o do Diogo, na verdade, eu, na minha saída do Belo, pra assumir a direção musical do Diogo, que foi uma coisa que veio gradativo. Na verdade, eu gravo o disco do Diogo desde 2007. Primeiro CD, eu tô fazendo a minha parte, eu gravei, inclusive essa faixa que ganhou o Grammy lá, tal. Aí eu gravei, aí eu não gravava os DVDs porque eu não tinha essa coisa de como gravar um DVD final de semana tocando com outros artistas, né. Aí teve o próximo CD do Diogo com a produção do Leandro Sapucaí, eu gravei um com a produção do Alceu, um com a produção do Leandro Sapucaí, foi o Mais Amor. Depois gravei o Porta Voz da Alegria, com o Lele e o Bruno produzindo. Aí me chamou pra tocar, fazer a direção musical dele e depois fui convidado pra produzir esse disco, esse DVD do Alma Brasileira, já com a produção musical minha e assino também a direção junto com Afonso Carvalho, Raoni Carneiro e o próprio Diogo Nogueira. É uma obra-prima isso aqui, cara. Cara, e eu fiquei muito feliz, cara, de fazer parte desse trabalho, de, na verdade, estar fazendo parte da, dirigir essa coisa da, da parte musical da carreira do Diogo, sabe. Pra mim, é um cara maravilhoso de trabalhar. Ele trabalha junto, aquela coisa, se mete na coisa do repertório, se ajuda, mas quando vão falar de música, ele falou, bora, eu não entendo nada, isso aí é contigo. Mano, ele fala, ele dá essa liberdade pra gente trabalhar, ele falou, negão, você que sabe. Isso é maravilhoso pra um profissional, a gente não, sabe, a gente deixa a ideia partir, a gente não, sabe, não algema antes da caneta começar a escrever, entendeu, negão? Cara, no Porta Voz Alegria tem uma música que tocava direto aqui na rádio e eu tenho dúvida. Cara, maravilhosa a música. Cara, por que não entrou, cara? Estou te perguntando aqui agora. Rapaz, é, na verdade, é o seguinte, é uma música, poxa, fantástica, tem um improviso maravilhoso, né? A letra, tudo, tudo, tudo. A letra, tudo, tudo, tudo. Cara, a música é fantástica, eu sou suspeito de falar, porque, na verdade, assim, se você for ver, não tem muita música do Porta Voz aí. É, verdade. Entendeu? Porque, na verdade, a proposta desse disco foi o Diogo gravar um disco com as coisas que ele ouvia, a mãe dele cantando na cozinha, fazendo uma comida, aquela coisa, uma homenagem à música brasileira, entendeu? Tanto que tem Beijo Partido aí do Toninho Horta, cara, que o Minuto Nascimento gravou. Tem umas coisas assim, tem o Beiral com a participação da Maria Rita. Maria Rita Beste Carvalho. Então, sabe, o Diogo tem aquela coisa de você não... É que essa busca pela música radiofônica, essa coisa aí, cara, se tiver que gravar uma música lá do B, ele grava, gostei da música, vou gravar. Então, isso é bacana, que ele não fica preso a esse rótulo, aquela coisa de gravar. Não, lógico, desmerecendo essa coisa da busca pelo sucesso, ele quer fazer música boa, quer gravar música boa, que ele se identifica. Quem monta o repertório, quem monta as músicas que ele vai gravar assim? Cara, na verdade, a gente marca sempre, a gente brinca, a gente marca um vinho lá em casa, tem uma varandinha famosa lá, a gente senta lá, a gente conversa, na verdade, a gente fala com essa coisa do aplicativo, de a gente falar por mensagem. E a gente vai trocando, manda a música para lá, manda a música para cá, e essa aí não. A gente monta um grupo tipo Peneira, igual o Bom Gosto, fazendo o disco do Bom Gosto. Também é a mesma coisa. A gente tem essa coisa de, hoje, pelo grande aplicativo, que é o WhatsApp, não sei se pode falar. Não é, pô. Mas a gente fala, hoje em dia, a gente escolhe meio que o repertório assim, mas tem aquela reunião para fechar, que é importante, né? Mas ele tem, cara, ele participa ativamente do repertório. Assim, a gente dá aquelas ideias, fala, pô, Diogo, isso aqui não, pô, eu queria gravar isso aqui. Pô, eu queria gravar, a pessoa, pô, o Diogo gravou no balanço? Cara, eu, Pé na Areia, cara, Pé na Areia foi um susto para mim. Pé na Areia é um sumingão. Pé na Areia ficou em primeiro lugar, né, anteontem, até postei ontem, e a Pathy Liberado falou para mim assim, ó, ficou em primeiro lugar ontem e hoje também, edita aí, teu texto no Instagram. Foi baita soma. Cara, e assim, ele, é uma música que, na minha opinião, agora que ela está começando a chegar nos lugares, pra gente já toca já há algum tempo, né? Mas é uma música que acho que ainda vai dar muito caldo aí agora para o verão, cara. Eu acho que ele, pessoal, assim, na verdade, ele não é um swing, eu consegui buscar uma sonoridade, não é o Belo e nem o Bebeto da antiga, achei um meio termo, né? Um meio termo, cara, e foi uma baita sacada vocês soltarem antes da gravação do DVD, vocês soltaram, acho que uns 5, 6 meses antes, até mais, eu acho. Não, não, foi um mês e meio antes. Um mês e meio antes? Versão Estúdio, né? Versão Estúdio tocou um bom tempo aqui. Ah, é claro, porque a gravação foi antes, tá certo, tá certo. Gravamos em maio, né, gravamos 25 de maio. Exato, exato. Boris, para finalizar, eu queria que tu falasse essa situação da produção que tu falou antes aqui, a gente estava com o microfone desligado. A produção hoje, para ela sair perfeita, na tua opinião hoje, tu estava falando do Home Estúdio, eu queria que tu, dessa opinião, falasse também da situação da Universal Estúdio, que tu está fazendo um projeto com músicos de fora do Brasil. para finalizar a entrevista, já são 7 horas e 8 minutos. Maravilha, não, essa coisa da produção, que até a gente falou aqui em off, essa coisa da preocupação com a sonoridade, né? Sempre tive essa preocupação de gravar. Eu meio que as pessoas me ligam, poxa, você grava qual estúdio? Eu falei, cara, eu não abro mão de gravar na Companhia dos Técnicos, porque é um estúdio que, um grande estúdio que eu entrei para gravar, assim, me abraçou, sempre tive o respeito dos profissionais que lá trabalham, e, como o caso da Elza, o Flávio Senna, os proprietários, né, a Flavinha, todo mundo, o Menudinho lá, os, todos, o Magrão, que é uma figura famosa lá da antiga William Júnior, Arthur Luna, que é um grande engenheiro também, que, inclusive, gravou com a gente lá no Avatar de Estúdios em Nova York, lá na época, foi dar um auxílio para a gente, junto com o Marco Saboia, o Gabriel Vasconcelos. Aquele vídeo, ele no piano, é lá? Não, foi no Rio de Janeiro, na gravação do clipe. A gente estava gravando o clipe, aí rolou um, aí eu e o Michelzinho, Fujuara, estávamos lá no Camarim, né, que era tipo um galpão, foi na estação da Leopoldina lá, que estava desativada, o pessoal fez aquela locação lá para gravar o clipe. O clipe, é. Aí ele pediu o assistente dele para chamar, falou, o Maranhão está chamando vocês dois para fazer uma Jump Session lá. Aí ele falou, pô, toca alguma coisa, um tema seu? Eu toquei um tema meu chamado Fechamento, e ele começou tocando o pianinho assim, aí na segunda passada ele já estava tocando, o Michelzinho com a guitarrinha lá, depois ele saiu do piano, foi para a batera, cara. Cara, eu fui um maior orgulho de ter alguém, o pessoal registrou isso lá, que estava fazendo o make-off, depois me mandou. Pô, eu fiquei feliz da vida, porque às vezes perde esses momentos, às vezes, quantos sons eu já fiz, assim, com um grande ídolo meu, o Paulo César Barros, para mim, que é um dos maiores baixos de todos os tempos. Grande professor, grande PC, tocou com todo mundo, gravou com todo mundo. E eu já fiz um som com ele e gravei em áudio, mas não tem vídeo. Mas não tem vídeo. Entendeu? Então, hoje em dia tem essa facilidade, às vezes, numa câmera mais portátil, né? Um celular, hoje. Então, assim, foi uma brincadeira, cara. Mostrando um tema meu, a gente acabou tocando o meu tema e rolou. Muito bacana. E hoje, isso me levou, graças a Deus, para produzir uns trabalhos lá fora, por conta disso. Para fechar a coisa da produção do estúdio, você me perguntou antes. Acho que a gente está com um tempo escasso. Foi assim, cara, que eu falei para você, essa coisa da preocupação de não desmerecendo os home studios, jamais. Mas a gente sabe que um estúdio grande tem um investimento maior, tem prés com mais qualidade e tal. E essa coisa de não abrir mão de uma boa sala, sabe? Para gravar. E essa preocupação também de não gravar, como a gente estava falando antes, né? Tipo, 80 canais, 90 canais. Antigamente, a gente tinha duas fitas, cara. Uma fita de 2 polegadas com 24 canais. Sim. Sincronizava com uma outra e ganhava no máximo 48. Então, a gente vê que a sonoridade era, não falando 2 polegadas, porque realmente tinha menos canais para poder a gente comprimir isso tudo, fazer um bounce e virar 2 canais. Entendeu? Então, tem essa coisa meio que da antiga ainda de fazer funcionar tudo na base, né? Escrever os arranjos para funcionar na base e não economizar nessa coisa dos grandes músicos gravando. Entendeu? Então, ainda gravo com o Mauro, com o Camilo, o Mariano, o Marcos Arcandes, o Michel Fujuara, o Brau, o Miúdo, o Pretinho da Serrinha, o Wilson, o Maninho. Então, essa galera está sempre ali junto. Carlinhos e Sete Cordas, quando é uma coisa mais samba, eu boto o Carlinhos. Já se conhece. Quando é uma coisa mais melodia, eu boto o Rogerinho, o Caetano para fazer. Então, assim, eu sempre tenho essa coisa. O Pretiado grava comigo, faz arranjo para mim, toca comigo, eu faço arranjo. O disco do Clariô, a gente está sempre, eu gravando umas coisas minhas, o disco do Bom Gosto. O Pretiado fez arranjo, foi lá no estúdio, mandou, produzido o nosso tom lá de Belém. O Pretiado também fez arranjo, tocou, está lá com a gente. E eu também gravo nas produças dele lá. Borão, tem arranjo para fazer aqui no Clariô. O Reinaldo vai participar de uma música, eu fiz uma música chamada Vou Vencer. Vou Vencer, toca aqui. Fiz o arranjo também. Então, sempre, cara, aí a gente sempre toca essa bola aí, sempre com essa preocupação da sonoridade. O Pretiado também tem essa preocupação no estúdio dele por equipamentos maravilhosos, a gente não economiza também. E a gente está sempre com essa preocupação de manter essa coisa da sonoridade. Entendeu? Esse trabalho que você vai fazer lá fora, o que é? Que estilo é? Cara, na verdade, eu já fiz. Eu fiz um trabalho para uma banda americana chamada Sambuza, que são dois brasileiros e três americanos na formação, que é uma coisa... Cara, eles definiram meio que crazy music, né? Foi a definição deles brincando, né? Porque, cara, eles falaram, cara, não é samba, não é hip-hop, não é rock and roll, mas tem tudo. Tem rock, tem o R&B, tem o freestyle do hip-hop bacana lá. E, na verdade, nós fizemos quatro músicas. Eu fiz dois arranjos, o grande Nélio Júnior, que é um tecladista da Pesada, arranjador que toca como um musinho, que eu tive o prazer de gravar o disco dele quando ele era garotinho, que era o brincando de samba. Ele era tecladista. Conheci o Nélio, ele tinha 14 anos. Hoje está aí, eu fico feliz de ser amigo dele, de fazer parte das minhas produções também. Ser um grande músico, grande arranjador, cara. Dessa galera nova aí, poxa, é um cara que eu respeito pra caramba. E está comigo lá, direto. Ele fala, você é o grande louco, você é o primeiro cara que confiou um arranjo de cordas pra mim. Ele brinca. E é um cara que escreve com uma competência danada. Ele fez comigo esse projeto, fez as programações, os loops e tal. A gente fez todo um trabalho de pré-produção antes, gravamos tudo no Brasil, e eu levei pra fazer as vozes lá fora e gravar um saxofone. Inclusive, um dos artistas é saxofonista, o John College. E eu levei pra lá pra gravar lá fora, fiz as vozes e o saxofone lá. E trouxe pro Gabrielzinho em Vasconcelos, terminou, mixou aqui. Cara, aí foi assim, tá... Eles estão em terceiro lugar no estado de Connecticut, que ele é do lado de Nova York, né? Eles estão... Eles moram em Danbury, que é uma cidade... Acho que é 40 e poucas milhas de Manhattan ali, pertinho. E eles tocaram, cara. Foi o convidado pra tocar na Maratona de Nova York com esse trabalho. Eu fiquei muito feliz por isso. Porque a gente fez quatro mashups, né? A gente misturou... Você imagina, Come Together misturado com No Degree, com um finalzinho, tem um pedacinho do Shout, do Chairs for Fears. É uma produção meio... É um Boris meio rock'n'roll, que na época minha época é de guitarrista, vamos dizer assim. E eu contei com esses músicos maravilhosos, né? O Michel Foujoara, Camilo Mariano, Maninho e Wilson na percussão. E o Nélio de teclado, né? Cara, foi fantástico. E os back vocals dos galácticos lá, Bruno Brito, Arão de Sá, Pedro, Felipe... A minha rapaziada lá toda, lá. Entendeu? E foi bacana. E tá rolando lá. Muito legal. E agora vamos fazer mais quatro faixas. Agora é um trabalho de músicas inéditas. Duas trabalhos pro mercado latino, né? Que é muito grande lá fora. Com duas músicas em espanhol e duas em inglês mesmo, que é o idioma pátrio deles lá. Então é isso aí, cara. Pô, que entrevista bacana. Que pena que a gente não tem mais tempo, cara. É, muito pouco. E tu levou... Tá, e tá aí. Essa pera aí que também não falou nada. Vem de companhia. Não, depois da história dele tem que só assistir, né? Então é essa fera aí que, poxa, eu conheci já faz algum tempo. O Gordo quando chegou no Rio, tive o prazer de conhecê-lo. Vi que sempre foi... Esse aí que você... Ah, ser humano fantástico, educado, maravilhoso. Gente muito boa. Cara com uma índole fantástica. Que eu conheci na época, a gente fazendo um trabalho com a Ana Clara na época. Eu montei uma banda pra Ana Clara na época, né? E o Gordo tocou bateria nessa época. Caçando do índio, a gente dá uma... Isso, aí eu... Poxa, o Gordo falou, pô, eu tenho que conhecer o Gordo e tal, não sei o que, toca pra caramba e tal. Falei, beleza. Falei, Gordo, ó. Peguei no pé da leitura. De cara ele chegou assim, cara, cai de pé dentro da leitura. Meu batera pro Felipe deu Camilo, sabe que... Não, tranquilo. Só que eu tô na frente. Aí eu falei, ó, cai dentro da leitura que lá na frente... Isso aí. Eu não profetizei. Falei, ó. Mais um pouquinho lá na frente a gente vai tocar junto. Mas eu preciso que você escreveu, que você leia. Caraca, mano. Aí isso, uns 4, 5 anos antes, né? É, foi. 2011. Isso aí. Foi. Foi. 2011. Aí eu falei, ó, cai dentro da leitura, cara, porque só isso que tá faltando. Aí quando eu entrei no Bom Gosto, aí ele pegou, ele também ajudou bastante nessa entrada aí também, daí, aí pegou e falou, negão, vai lá, faz o som lá, né? Vai aprender muito lá. Eu peguei e fui. Aí isso. Bacana, mano. Aí depois ele rolou assim, sabe? Esse convite aí, cara. Eu falei pra ele na época porque, imagina, o Bom Gosto foi uma banda que eu produzi, são todos meus amigos, né, esse último disco que eu produzi, sempre fiz os arranjos também, aquela coisa do Curtindo a Vida. Tem grandes arranjos no Bom Gosto lá que funcionaram, né? Vamos andar, cara, a história dele, né? E assim, e eu falei, pô, gordo, tá pintando a oportunidade pra, de repente, tocar no Diogo e tal, e ele falou que já tinha conversado, falei, precisa que você defina isso direitinho com os artistas que são meus amigos. Falei com o Flávio, que é o do Bom Gosto, assim, que frequenta a minha casa mesmo, vai com a esposa, com o filho, a gente tem essa coisa do não desmerecendo os demais, nem falando que os outros não são meus amigos. Mas o Flávio é aquela coisa mais meu irmãozão, tá mais perto, né? Flávio Régio, que inclusive grande compositor. E eu falei, pô, Flávio, tô, pô, gordo, vai arrasar lá, pô, moleque bom, torço por ele, o Mug, falou a mesma coisa, né? Vai lá, negão, uma boa oportunidade pra você, que a gente tem essa coisa do Diogo, não desmerecendo o pagode, assim, a gente tem um tratamento como se fosse de MPB, vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. A gente tem uma preocupação com a gente, qual o melhor sento você gosta de sentar no avião? É. Eu falei, pô, nunca tive essa preocupação. Milhas, né? É. A gente voa com as nossas milhas pontuadas, o escritório faz questão de pegar todos os nossos cartões de fidelidade, pontuar antes. Pô, que bacana. Pergunta o hotel, quando tem uma viagem, por exemplo, eu fui fazer um show num lugar, não sei, ele gosta do Santinho, não sei, aí três meses antes a produção me ligou, a Fernandinha, Boris, olha, vamos fazer um show num lugar lindo, na Bahia, não sei o que tal, você gostaria de levar a sua esposa? Eu já meti a passagem aqui. Caraca, que isso, é. Então, assim, cara, a gente, nós estamos, assim, no céu, cara. Eu tenho tempo, sabe, tem uma coisa assim. Assim, sabe, não desmerecendo, jamais eu respeito todo lugar que eu já passei, mas o carinho, essa coisa que o Diogo é redor do pai, o João tinha isso, dos músicos na casa, o Diogo faz questão de, antes do Natal, ali, ele fazia um negócio na casa dele, receber a gente na casa. Família toda. Mas, assim, ninguém pode sozinho, tem que levar a esposa e os filhos. Pô, que bacana. Porque ele faz questão que é a família. E, assim, o Maninho tá tocando com a gente, né? Sim. Então, a gente até brinca que teve um episódio que o pessoal conta, na antiga, o seu falecido, o seu Trambique, pai do Maninho, músico fantástico, um dos melhores músicos de todos os tempos, falava que teve uma brincadeira, o pessoal comenta que teve uma brincadeira na época, com o moleque que se jogou na piscina, na época, na casa do João, aí, quase se afogou, era o Maninho. E hoje, o Maninho, a gente tá indo na casa do Diogo, cara, que é o filho do grande João Nogueira, e tamo lá, na beira da piscina, imagina a mesma cena, sei lá, 20, 30 anos depois. Então, isso não tem preço, né, cara? Trabalhar com um cara que é amigo nosso, parceiro, a gente não tem essa coisa de extinção de camarim, ele fica no nosso, que o dele fica vazio lá, ele fica no nosso, às vezes que eu tenho que atender, ele vai pro dele. Ser humano. Mano, é, mano, é, não tem frescura, o Diogo não, é aquele, pô, só artista não, ele é com a gente, cara, só Diogão. É, o, tipo assim, pra mim, foi uma coisa muito, assim, meio relâmpago, assim, com essa entrada aí. E, tipo, foi uma coisa, assim, que era pra uma data, foi antecipou, e ele, o Boris chegou, o Gordão, a data é tal, e tu vai, vai estrear no... As partituras estão aí, se viram. As partituras estão aqui, tu vai estrear no Música Boa, olha só, olha só, estrear no Música Boa na terça. Tu vai, olha, estrear, tipo assim, uma semana depois, não, tu vai começar agora no Música Boa ao vivo, e tá aí, não tem ensaio, te vira, companheira, eu falei, cara... Aí, no final de semana, teve um show também importante, era Música Boa na terça, e tinha... Aí, na sexta, já tinha show, aí eu falei, não, vai começar, eu falei, caraca, aí, tipo assim, pô, já, aí, já tinha o cara com um neve. E, pô, aí, isso aí, isso aí é meu, o Diogo é meu faixa azul graduado, ó, do Jiu-Jitsu. Levei ele de volta pra dar os treininhos. Aí, até voltar, até voltar, dá o Jiu-Jitsu. É, eu voltei treinar, fiquei 14 anos parado, aí voltei, né, tirar a treia de aranha do kimono. E aí, pô, foi essa, entendeu, foi essa, eu falei, tô aí, tô aí até hoje, uma aula todo dia, se tiver esse comentário em direção desse, esse cara aqui... Cara, sem falar pra receber vocês aqui, pena o tempo, E é uma honra estar na frente de vocês, grandes nomes da música, e a gente toca aqui, fica escutando o tempo todo vocês, quando a gente tá escutando as músicas, a gente fala, mas que música, então... Então, isso mexe com a gente, a rádio vive do trabalho de vocês, é o trabalho de vocês que mantém o sucesso da Rádio Nova Metrô, então, eu fico muito honrado de ter vocês aqui, hoje vou editar essa entrevista, já estará hoje no YouTube, o pessoal curtir, e desejo muito sucesso pra vocês, cara, sempre, 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 o Boris, quando chegou aqui, disse que é um ser humano realizado, é um ser humano realizado, por conta desse trabalho... Rapaz, e não te cortando, Júnior, sei que tá no limite, mas também isso é realizado pelas amizades que eu fiz esses anos todinho na música, grandes amigos mesmo, tem uns colegas, né, que a gente sabe, que a gente é profissional, mas tem uns amigos, tem uns amigos, é assim, ele está, sei que é até injusto com alguns, mas, pô, já falei, Marcelo Lombardo, o grande Valtinho Jota... Valtinho Jota... O grande compositor, meu irmão, sabe, Camilo Mariano, Fabinho Viotto, João Marcos, cara, tem uma assim, vou até cometer uma injustiça, não lembrar de alguns, mas tem esses que são mais próximos, sabe, que estão sempre comigo pra que der e vier. Então é isso aí, eu vou pedir desculpa aqui mais uma vez pro Hip Hop Mix, estou invadindo 22 minutos deles aqui, vou tocar Diogo Nogueira, Pé na Areia, toca direto aqui na Rádio Metrô, toca Clariô, baita som, de manhã eu coloco Clariô aqui... Vou te mandar o Sambuza. Também, Codinô Beja-Flores e Afilandato, eu vou direto na programação da Rádio Metrô. Beleza? 19 horas, 22 minutos, vou ficando por aqui, daqui a pouco tem o Hip Hop Mix, mais uns 5 minutinhos, entra o Hip Hop Mix. Beleza? Bom show, Boris. Legal, obrigado. Deus abençoe, tá? Tudo de bom aqui. Ah, vamos sortear aqui. Se Deus quiser, cara, esse sucesso que você tem aí, que a gente sabe que todo mundo, quem nunca pegou uma música pra tirar a música, não teve que ir lá no teu canal, porque não achava em lugar nenhum. Então, que Deus continue te abençoando, essa pessoa, por simples que você é, parceiro, eu sei que você aqui ajuda muitos de grupos que estão começando, se dá essa oportunidade. Deus continue te abençoando, te iluminando, tá, irmão? Tamo junto, tamo junto. E o que precisar, pode contar com a gente lá. Obrigado mesmo. Tá bom? O WhatsApp, o primeiro WhatsApp aqui pro 51-980-228-228, vai ganhar um par de ingressos pro show hoje do Diogo Nogueira, eu vou passar no caminho o Boris indo, até o Boris chegar na hora hoje vindo, porque ele vai direto pra lá, direto pra lá, e eu vou mandar o RG aqui, então, primeiro WhatsApp pro 980-228-228, beleza? Pé na areia, Diogo Nogueira, vamos lá? E aí